Começamos hoje com essa história que chamou a atenção o dia inteiro pelo absurdo. A polícia civil realizou uma operação contra pastores que aplicavam golpes financeiros. A quadrilha prometia lucros estratosféricos e dizia que as vítimas eram escolhidas por Deus para fazer parte dos falsos investimentos. Foram dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão no Distrito Federal e em quatro estados. Mais de 200 pessoas estão envolvidas, incluindo pastores evangélicos, que prometiam lucros irreais. O grupo criminoso usava as redes sociais para induzir fiéis a investir em operações financeiras e ações humanitárias falsas. Abuso do discurso religioso para convencer a vítima a investir ali suas economias e ter um retorno estratosférico e às vezes até surreal. Então, supera o valor que existe no planeta, né? Então, você tem aí octilhões de euros. Não existe. Mas eles falam que as vítimas são escolhidas, abençoadas por Deus e, por isso, elas merecem ter esse retorno financeiro. O suposto líder do esquema é o pastor Osório José Lopes Júnior. Ele foi o principal alvo da operação e está foragido. Segundo as investigações, a quadrilha movimentou 156 milhões de reais em cinco anos. Para lavar o dinheiro, eles criaram 40 empresas fantasmas com alto capital social declarado e mais de 800 contas bancárias. Os envolvidos simulavam ter o dinheiro prometido, disponível em contas, e diziam que o valor estava bloqueado para pedir mais dinheiro. Nós estamos aguardando a qualquer momento, o Ministério da Fazenda fazer ali o que é necessário ser feito, definido. Eles estão achando que nós estamos mexendo com 50 mil, com 100 mil, com 300 mil. Não, pelo amor de Deus. Amadurece. Seja uma pessoa madura, seja uma pessoa visionária. O golpe é considerado um dos maiores já investigados no Brasil. Segundo a Polícia Civil, já há confirmação de que pelo menos 50 mil pessoas tenham sido lesadas pela quadrilha. Mas a estimativa é que o número seja muito maior. Se você for considerar aí que eles praticam os golpes por meio de redes sociais, principalmente Telegram e YouTube, e você vê a quantidade de pessoas que estão nesses grupos, há grupos com 30 mil pessoas, com 10, com 5, com 15.